Olha só que legal, você clicou pra ver um vídeo meu, aqui é o Nazgo falando, esse é mais um compiladão de shorts da semana passada E se você não é inscrito, se inscreve aí, me dá essa força vai E os membros dessa semana são O Willia Willia O Donatello que ficou verdinho O Monkey the Prime Fox que também tá com uma cor nova O Vinigamer O I-Curt E o Marcos Fogaça Vira membro aí pô, por favorzinho O I-Curt O professor não tá vindo Festa, fantasia Mulheres Eu vou me fantasiar de princesa Homens Qual foi, gompa, se aquela parada lá que tu toma pra crescer Tomo nada não Só no ferro mesmo Stories do Insta no mesmo dia De hoje tá pago Quando você acha um papelzinho na rua do Rio de Janeiro É, é só uma folha de papel comum Alguém aí vai querer participar da festa junina da escola? Cê é louco, mó mico dançar nessa roupa aí Ah, e também quem participar vai ganhar mais um ponto na média Regra Sigma Número 77 Quando uma mulher bonita te perguntar algo Corra em direção ao seu quarto E se esconda lá por dois dias Ela vai se apaixonar Era mais fácil ter tirado as teclas pra pintar Mas aí ia ter que tirar mais de 30 teclas Pra deixar só as que eu ia pintar Oxe, ia demorar demais Abra um pacote de bala no meio da escola Os caras que eu não vi há 3 anos É, mano Tu sabe que eu sou sua amiga há um tempão Preço de um quilo de ouro Tem mulher que sofre por moleques que são literalmente assim E homens que sofrem por mulheres assim E eu que já beijei um feio, meninas Mas mulheres feias sofrem Ha, sofrem sim Sofrem de analfabetismo FPS Gamers Não jogue flashback assim Eu não consigo ver nada Fico totalmente vulnerável MMORPG Gamer Cara, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui Ocidentais As letras asiáticas parecem todas iguais O alfabeto latino O que vocês acham de gêmeos com câncer? Ai, de triste Que Deus conforte a família Por que vocês acham triste Deus confortar a família? Eu acho que esse jogo tem mais de um final Eu fui no clã do Rio de Janeiro e pedi Quando a evolução se diverte Gabriel Interessante GTA 4 ou GTA 5? GTA San Andreas, senhor Tch, me chame de sogro Não trabalhe pesado Trabalhe de forma inteligente Tá Chegou primeiro que todo mundo Mas cadê a p*** do cubo? Animal fazendo algo inteligente Imposto Garotos após assistir Barbie com a irmã mais nova Porque não tinha nada melhor pra fazer E você que eu sabia a pior parte A pior parte de tudo isso pra mim Eu adorei essa merda Eu me odeio por isso Eu fiz camisetas para comemorar nosso primeiro dia de namoro Estou saindo com ele porque eu quero Ela é minha namorada E não estou pagando pra ela fazer isso Podemos dar o nome? Ele já tem o nome Neguinho Mas ele é marrom Você é negro e é marrom Médico fazendo um remédio com algumas plantas diferenciadas Toda a história de Demon Slayer Boa tarde, amigas O que importa é estar feliz Homem engorda 45 quilos de propósito para depois mostrar que emagrecer é fácil Às vezes vencer não é o suficiente É necessário humilhar o adversário também Meu avô lançou uma DLC no filtro de barro, maluco Esse é Rogério Ele não vai a lugar nenhum sem seu guarda-costas Ah, é Rogério é o cachorro, viu? Eu participei do 11 de setembro Eu sou Celso Portioli Personagens de 14 anos que acabaram de ganhar poder Vilões que treinaram mais de 100 anos Carioca usando 1% do seu poder Nossa, hoje foi um dia tão legal Preferia nunca ter nascido Se eu for abduzido, não é sequestro É resgate Ah, mano, vocês juram mesmo que eles vão ser legazinhos com vocês? Se eles vieram, eles vão nos usar como forma de vida primitiva Vão nos escravizar e tomar nossas riquezas Eles são alienígenas, não europeus Pssiu Ei, acorda Ei, é a minha primeira assombração Espero agradá-lo Ok? Uhuuu 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 Domingo de manhã Domingo à tarde Domingo à noite Seus alunos têm notas acima da média do resto da escola Como você consegue? O segredo é liberar o Wi-Fi durante as aulas Senha do Wi-Fi Carato! É autista? Artista Valeu Ocultação de cadáver só é crime se você não ocultar direito, Morty Como que tira esse preto da tela? Muro de personagem Pai que estava voltando do trabalho Os moleque matando aula pra jogar bola Wi-Fi da minha casa, com sinal 100% Wi-Fi de restaurante a dois quarteirões de distância A criatividade do brasileiro me surpreende Observação, desliga a moto na esquina e emite um leão Aí saberei que chegou Não posso acordar o pessoal aqui de casa, eles fazem dieta Menino zomba de colega por usar tênis falsificado E o seu pai o fazer parar a escola com sapatos humildes O pai desse moleque Uber no começo Opa meu patrão, vai uma aguinha aí? Uber hoje Mano, não me dirija a palavra, faz favor Filho, vem pra casa Por quê? O seu pai me bateu Hoje, tô voando como, doido? Só sai o roteiro, irmão Dos criadores de Unhas nas Unhas Cílios nos Cílios Com vocês, Bolsa para Bolsa Agente bancário venezuelano Vendo uma pessoa chegando com 500 dólares Para transferir em Bolívares Caminhoneiro é filmado com um corpo para fora do veículo Com garrafa de bebida na mão enquanto dirige Ué, se o cara não tá dentro do veículo, ele pode beber sim Filho, leva a namorada pra jantar na casa do pai O pai Esse é meu garoto Filho, leva a namorada pra jantar na casa do pai O pai da mina Primeira vez na casa da sogra Ela Meu Deus, que cheiro é esse? Eu com a bosta no bolso Porque a descarga da casa dela não funcionou Aí a Ubisoft começa a fabricar carros Perco a partida e tento não tiltar Eu Bom jogo Adversário Você precisa de um hobby Eu já tenho um hobby Cobrar dívidas não é um hobby Hum 18 centímetros é médio A mina é um poço Alguém precisa tirar esse cara do personagem Urgente Pobre Muito obrigado Agora eu estou rico Robin Wood O que? Não, tá tudo bem Eu sei que soa mal Vou brincar o caminho para sair daqui Vou lutar para sair daqui Força mulher Por isso que eu odeio videogames Eles só buscam satisfazer as fantasias dos homens Os homens Expansando a indústria para redução de impostos Masakai Pessoas normais Eu sou grato Isaac Newton Por que? Quando o cara mais popular da sala faz trabalho com o mais esperto Vai ser mais fácil se nos separarmos para procurar pistas Ei, eu não disse como seria a divisão E alguma vez a gente já fez de outro jeito Pássaro Cobra com um chapéuzinho de festa Então é você a namorada do meu amigo Eu nunca imaginei que aquela varrida nos pés seria tão poderosa Qual é o seu gênero? Homem? Mulher? Transgênero? Não binário? Outro? Eu me identifico como alguém que segue o Dr. Frank em todas as redes sociais O gato do meu amigo perdeu um olho em uma briga de rua Então o meu amigo deu um olho falso para ele Para melhorar a autoestima do gato Autoestima Adultério? Não Assassinato? Não Winhar? Eu comprei Então o que diabos você está fazendo aqui? Espera, você saia das partidas quando estava perdendo? Dos mesmos criadores de Uno, Dos Acabou, eu não quero mais namorar contigo Vou contar para todo mundo que você tem piroca pequena Eu estava brincando Eu te amo, amorzinho Para namorar comigo tem que amar mesmo Porque aqui é a paranoia reina Prazer, linda Paranoia aqui Ah, eu vou me lascar nesse Enem Vou ver logo o tema da redação Redação Tema proposto Memes é o futuro E foi assim que eu entrei na faculdade de astrofísica nuclear medicinal da NASA Vão, você é top Oi Tom, cuidando do jardim? Beto, sim, é importante cuidar das plantas Essa roupa é daquele anime de pirata? Você se confundiu, isso não é roupa de jardineiro Deve ser a fantasia do seu filho Sim, claro É do meu filho Você se fantasia para cuidar do jardim? Não O seu filho sabe que você é otaku? Eu não sei do que você está falando Tudo bem Tom Brinque de One Piece o quanto quiser Eu já vou indo A minha velha está esperando Beto, como você sabe de qual anime é essa roupa? Bem, é que... Ah, você está aqui Querida Beto, vai fazer a janta Ok Tom, você também usa essas fantasias? Também? Esse aí comprou uma de samurai Roupa do Zoro? É Você tem um bom gosto Você é um bom amigo Tom Pedra da previsão do tempo Condição, previsão Pedra molhada, chuva Pedra seca, tempo seco Sombra no chão, ensolarado Pedra branca no topo, nevando Não consegue ver a pedra? Nevoeiro Pedra balançando, vento Pedra pulando pra cima e pra baixo, terremoto A pedra não está? Tornado Festa em casa Ah, crianças querendo ir pro meu quarto Eu Vai subir ninguém Vai subir ninguém Todo mundo aí quietinho Vai subir ninguém O que aconteceu amor? Você mal tocou na pizza de fandangos que eu fiz pra gente Italianos de todas as idades Macaco é flagrado Amolando faca e já foi visto fazendo vários surtos Meu pai morreu Meus pênaltis Pesames Como proteger a sua casa de um apocalipse zumbi? Meu pai E era assim que nós íamos para a escola no meu tempo Que horas são? Cinco horas Dezessete horas Cinco em ponto Cinco pós-meio-dia Quatro e sessenta Sessenta pra seis Ela mexeu Ela mexeu no celular com o carregador na tomada Hoje vamos entrevistar alguém muito especial já que acabou de nascer Bem-vindo ao mundo O que você está achando até agora? Só vai piorar Eu pesquiso ideias legais para fantasias de Halloween Google Bing Heróis não matam pessoas Vestido bonito É uma capa Sua sorte é que você é muito fofo Senão eu já teria vendido você pra um circo de aberrações O que é um circo de aberrações? É tipo a nossa família Mas as pessoas pagam pra ver Quando eu jogava na casa do meu amigo Era assim Player 1 Player 2 Encontrei isso no jardim Deve ter zumbis por perto Campeonato Mundial de Barbas E o vencedor é... Esperem! Eu quero entrar na competição! Você chama isso de barba? Patético! Fale isso na minha cara Eu vos apresento Picolé de bolo de cenoura Minha mãe Que barulho foi esse? Eu não corto depois de cair da cama E ainda acharam que o artista que fez essa arte estava louco Jailton, seu beijo tem gosto de mel Obrigado Eu odeio mel Eu resolvi te trocar pelo Nelson O beijo dele tem sabor da gordurinha da carne do churrasco Adeus, Jailton Coisas que foram extintas do planeta Dinossauros Neandertais Todos games com tela dividida Sacadinho Acho que sei porque a gente está demorando tanto no banheiro Eu depois de misturar Nissin Lame em doce com sucrilhos Lua cheia Hora de comer Flurry Peguem ele Ah, eu sou monstro Não sou flurry Resident Evil 4 em 2023 Resident Evil 4 em 2005 Pobres, ricos, garoto de 9 anos com microfone ruim que explica tudo no YouTube Só os gamers mais bravos jogam o exame de Próstata 2 Professor Faça uma maquete de um lugar conhecido Aluno Ok Você me ama? Ah, mas é claro meu docinho Por quê? Quero uma redação de 20 linhas sobre o seu amor por mim É maravilhoso quando o desenho resolve dar uma zoada com seus fãs Mesmo lugar Mesmo herói Mas 18 anos de diferença 2002 2020 Isso é uma câmera? Não senhora Isso aqui é... É uma torta Meu avô Quando eu e meus primos falamos Que a história dele ter lutado contra o Saci Pererey 23 lobos com uma colher É mentira Música Música